Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Deus, não deixa eu morrer, não. Não tem vontade de agressiva nem nada, velho. Não tem vontade de agressiva nem nada, velho. Nossa, não tem vontade de agressiva nem nada, velho. Não, 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 não. Pariu, tá aí. Ok, isso é fantástico. Não tem vontade de agressiva, né? 3, 2, 1... Ok, 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 ok? Ok, 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 ok? Ok, 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 ok? Ok, ok, ok... Ahhhhhhhhhhhhh! Ahhhhhh! Ahhhh! Que boi! Ahhhhhh! Jesus, meu Deus! Ahhhh! Quase, quase! Meu Deus! Ahhhhhh!! Olha o pôr do sol, Samuka! É lindo! Sai, ele na primeira bota que tinha dois de maior quatro, que eu vi que tinha errou. Caralho! Mas é gostoso, né? Na volta, assim, tipo, na hora que ele joga assim, beleza, mas na hora que ele vira assim, você fala assim, que merda que eu tô fazendo! Eu achei que eu ia desmaiar! Foi muito mal! Ok, toma a costa aí. Que olhe vira, que olhe vira.